Então Marquinho, vai ser mais ou menos assim ó Vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta São vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta São vários manos, milianos, atitude, responsa Só, só, só São vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta Se quer Uma luta cansativa como jamais esteve Júlia é essa que resiste, sou a favor de melotome Mas nem eu estou livre, não está saindo portão Já vejo boa função, desde cedo daquele jeito Está saindo do controle Não vejo a paz, parece cada vez mais Estante de nós, nós não estamos sóis Deus é com nós, é meu creio Só, só São vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta São vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta O cheiro é mal depois da ponta São vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta São vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta Aí não é dor, tanto faz com a minha mulher Eu passei pra cocô, pra cantar Eu não vou a pé Se eu me for diante de quem for Se a minha mãe é minha dor Quem causou já partiu Aí tem que ser mulher Pra se manter em pé Pra encarar A multidão é uma multidão é uma missão É pra quem é Tem que ser mulher Pra se manter em pé Vai encarar Vá encarar São vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta São vários manos, milianos, atitude, responsa O cheiro é mal depois da ponta O cheiro é mal depois da ponta Rápding rude, não se ilude Tem que ter muita atitude Essa é minha virtude, sempre cordial e nunca rude A zona sua é os loucos, respeita sempre os outros Não esconde o jogo, discriminação é o cão Ofensa não há irrespeito, então quem é respeita só não tem crença Sou cidadão, não compensa, não diz o luto, enfeita Eu sei que é fudido o inimigo, tô decidindo a lutar quando essa é comigo sim